Música Oh minha cidade, quero te dizer, quero ouvir as tuas poesias, lendas e mistérios, torres e sobrados. São Luís, 405 anos, a única capital brasileira fundada por franceses. E daqui, no centro histórico da capital maranhense, vou fazer uma viagem no tempo e vou trazer as belezas de São Luís, capital do Maranhão. Fundada por franceses em 1612, invadida por holandeses pouco tempo depois, a capital maranhense foi finalmente colonizada por portugueses, que deixaram aqui uma marcante influência europeia. E por causa da herança desse conjunto arquitetônico único no país, fez com que a Unesco declarasse o centro histórico de São Luís como patrimônio da humanidade em 1997. Cidade dos Azulejos, Atenas brasileira, pela quantidade de poetas que nasceram aqui nessa terra abençoada. Hoje, São Luís é a capital americana da cultura. Por aqui, nasceram grandes nomes da poesia, da música, da literatura, grandes vultos da cultura nacional que tiveram destaques internacionais. São Luís inspira e respira cultura. Esse rico acervo, que remete o visitante aos séculos XVIII e XIX, é formado por mais de 3 mil construções. São sobrados, solares, casas requintadas, prédios e tantos outros monumentos que demonstram o apogeu econômico do lugar, num passado não muito remoto. A área tombada fica às margens da Baía de São Marcos e proporciona uma visão deslumbrante da cidade nova, que fica do outro lado da ilha. A circulação de turistas, principalmente durante os períodos de São João, é intensa. Faz parte integrante desse título o seu patrimônio cultural, que tornou a cidade conhecida internacionalmente como Atenas brasileira. Bom, nós trouxemos agora Antônio Norberto para a região do centro histórico, onde são no risco mesmo, na verdade. Isso aqui tudo você me falou que era um estaleiro da França, e essa região hoje aqui é um centro histórico dos mais belos do mundo. Fala um pouco da história da nossa fundação, Norberto. Pois é, essa parte aqui, até 1805, a água vinha até aqui, a água do mar. Mas no início, aqui era uma parte acessória, a saída da fortaleza. A fortaleza era aqui em cima, na verdade era uma cidadela, e a saída da cidadela era exatamente por aqui. Existe a dúvida se era onde hoje é a Rua da Estrela, ou se era mais onde está o casarão holandês. Um pouco mais assim, mas era essa região. E aqui fazia parte das ações. Um pouco mais para frente aqui ficava o estaleiro, feito por Daniel de Latouche, feito pelos seus comandados. Aqui existia um complexo. Quando ele veio, ele trouxe artesãos, tecelões, sapateiros. A arte já chegou junto com os franceses aqui. Normal para eles, né? Luiz XIII deu a tônica, o comecinho da arte no mundo, da moda no mundo, e o filho dele, Luiz XIV, começou. Então, São Luiz tem um pouquinho disso, da arte, da moda. A gente vê que shopping aqui sempre emplaca muito. Vem um pouco dessa raiz, desse DNA que está no Ludovicense. E essa parte aqui é uma das partes mais importantes de São Luiz. Uma coisa que é preciso a gente explicar, né? É por que que essa terra foi tão desejada por franceses, por holandeses. Por que que os franceses lá da Europa, tão distantes, quiseram fundar, botar um território francês no nosso país? Olha, é uma pergunta bem interessante. O padre Claude Abbeville, ele já começa falando que a terra aqui, dizendo que mana leite e mel. A terra aqui é uma das mais preciosas. E desde o início, desde o início dos 1500, que aqui era um ponto que unia o Amazonas à França. Então, o principal ponto de parada entre as riquezas do Amazonas e os portos de Ruan, de Epe, Samalô, Cancale, etc. e tal, era São Luiz. O principal local onde partia tudo. De São Luiz partia as ações dos franceses para o Amazonas, partia para a Serra da Ibiapaba, no Ceará, partia para o Rio Grande do Norte e vários outros lugares. Então, é um local especial. São Luiz sempre foi um local especial. Sempre que os franceses tiveram vez no Maranhão, São Luiz foi diferenciada. São Luiz foi para frente, foi crescendo. Era conhecida no mundo inteiro. No século XIX, existia aqui uma colônia de artigo de luxo. E São Luiz bombava, vinha gente do Pará, vinha gente do Piauí, do Ceará, fazer compra no Maranhão. Comprar, esperar o que vinha de Paris, as coisas ligadas ao luxo. Então, aqui é um local especial, um local interessante, desde a sua fundação. E aqui nós temos uma mistura de arquitetura portuguesa, holandesa e francesa, vivendo harmoniosamente. É verdade. Todo mundo vive na paz aqui, como se diz. Eu quero só observar que é a primeira vez que eu sou entrevistado com um drone sobrevoando. É bem interessante. É uma experiência nova. É bem legal. E está atraindo a atenção das pessoas também. Que legal. Que bom. Então, aqui é realmente um... É o mundo passaporte, meu. O mundo passaporte, porque o mundo passaporte é o mundo inteiro no seu lugar. E que coisa boa, né? Então, a gente aqui conseguiu juntar os povos, as pessoas vivem em paz, vivem bem. Porque São Luiz é um local de todos. Desde a época dos franceses, que aqui já moravam portugueses junto com eles. Quem cuidava do Forte Sardinha, aqui na Ponta da Areia, era um português, que trabalhava para os franceses. Junto com os outros franceses, vieram holandeses, vieram lá onde produz o melhor uísque, a Escócia. Escoceses vieram com ele e vários outros. Então, aqui sempre foi um local multi. E é isso que a gente precisa. O turismo precisa transformar São Luiz novamente nesse local multi de todos. Onde todos têm oportunidade, todos se façam com graçamento. Bom, para finalizar, o nome de São Luiz, por que é São Luiz? E quem nasce em São Luiz é Ludovicense. Explica isso também. São Luiz, Ludovicense, por que isso? Pois é, esse é o momento realmente ideal. Boa pergunta, Davi. É o momento ideal de a gente explicar isso, para quem não sabe ainda. O nome São Luiz, o nome Ludovicense, vem de Ludovico. Ludovico é Luiz em latim. Então, por isso que nós somos Ludovicense. Luiz, o rei da França. Luiz XIII e Luiz IX, que foi rei também, chamado de O Santo. E depois Luiz XIII, que era chamado de O Justo. Então, por conta disso, nós somos Ludovicense. Como lá em Recife, quem nasce lá é chamado de Mauriciano, por causa de Maurício de Nassau. A capital maranhense é pura arte, é pura beleza. Venha conhecer São Luiz do Maranhão e encante-se pela única capital brasileira fundada por franceses.